Eu acho que eu e muita gente no Brasil passou fome. Ou seja, não foram poucas as vezes em que você levantava de manhã e você não tinha o pão para tomar o café, você não tinha o que comer no almoço. E eu acho que isso na minha vida foi importante porque isso me deu, eu diria, mais força para sobreviver, me deu mais vontade de lutar e é por isso que eu tenho uma obsessão para que a gente possa acabar com a fome no mundo. Ou seja, não é possível que uma criança não tenha um copo de leite para tomar todo dia, não é possível que a criança não possa ter três refeições por dia. Isso deveria ser um direito sagrado que todos nós deveríamos colocar em prática. A gente vê tanta comida jogada fora, tanto restaurante joga coisa fora, na casa das pessoas sobra comida para jogar fora e a gente sabe que próximo da gente tem gente que está sem comer. Eu, na verdade, gosto de tudo. Ou seja, de uma boa rabada, uma boa feijoada, uma belíssima buchada, uma grande macarronada, mas o que é bom mesmo, que não enjoa nunca, que você pode comer do dia que nasce ao dia que morre, é um pratinho de feijão-arroz, um bife acebolado e um ovo frito. Obrigado.